Eu sei acidentes acontecem Histórias são quebradas A vida parece não existe mais Neste momento o coração aperta A alma se inquieta Os olhos se cobrem de lágrimas Das certezas ficaram só duvidas Como continuar Então eu me lembro de quem jamais Esqueceu de mim Não me abandonaria Andaria comigo na alegria e na dor Por isso eu posso cantar Mesmo que eu não veja um fruto florescer Ainda assim não voltarei atrás Eu sei acidentes acontecem Histórias são quebradas Mesmo assim permanecerei de pé Eu sei acidentes acontecem Histórias são quebradas A vida parece não existe mais E neste momento o coração aperta A alma se inquieta Os olhos se cobrem de lágrimas Das certezas ficaram só duvidas Mas eu cantarei Mas eu cantarei Mesmo que eu não veja um fruto florescer Ainda assim não voltarei Ainda assim não voltarei atrás Eu sei acidentes acontecem Histórias são quebradas Mesmo assim permanecerei de pé Em você Por você Ainda assim não voltarei 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 Mesmo que eu não veja o fruto florescer Ainda assim não voltarem atrás Eu sei acidentes acontecem Histórias são quebradas mesmo assim Permanecerei de pé Mesmo que eu não veja o fruto florescer Ainda assim não voltarem atrás Eu sei acidentes acontecem Histórias são quebradas mesmo assim Permanecerei de pé Em você Por você 거 torturante Música Música Amém